Fábio Estaniel É do Esporte Fabrício Daniel Bateu bem demais No cantinho Reclamação dos jogadores da Ponte Preta De que houve uma paradinha O Esporte diminui o placar Jogadores da Ponte Preta revoltados no gramado Não queroатов 전os da Ponte Preta A CIDA CO-A O CO-A A CIDA A CIDA A CIDA